O anúncio dos investimentos em Poços foi feito ontem em Belo Horizonte, na sede da FIENG, com a presença de várias autoridades, entre elas o vice-governador de Minas, Alberto Pinto Coelho, o prefeito de Poços, Heloísio do Carmo Lourenço, e da secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Dorothea Werneck. Nós temos sempre essa preocupação de trazer, sempre ampliar investimentos no Estado, que gerem empregos de alta qualidade. A Ferreiro é uma marca, a Ferreiro é um exemplo, e é um segmento, que é o de chocolates, que obviamente tem toda uma característica própria no segmento, de ser uma empresa reconhecida, internacional, e que traz para Minas, reforça em Minas o nosso polo de chocolate. Então é um investimento que já acontece, já está conosco, e a sua ampliação é de extrema importância. O anúncio foi feito pelo diretor-geral da Ferreiro no Brasil e Cone Sul, Carlos Magan. Serão aplicados 200 milhões de reais na fábrica de Poços. Com isso, será dobrada a capacidade produtiva na unidade, que vai desenvolver novas linhas de produtos como Kinder e Tic Tac, e vai ampliar as linhas existentes de Nutella e Ferreiro Rocher. Além disso, a unidade vai contar com um novo centro de distribuição, com 17 mil posições pallets. E agora estamos muito contentos de expandir, estamos dobrando a capacidade de produção, e ainda estamos concentrando toda a operação do Brasil em Poços de Caldas, porque estamos levando também um centro de distribuição, toda a facturação do Brasil vai ser feita desde Poços de Caldas. Quem também marcou presença no evento foi o embaixador da Itália no Brasil, Rafael Trombetta. Ele reforçou a intenção dos italianos de sempre ter o nosso país como parceiro para investimentos em todos os setores. É uma grande parceria entre o Brasil e a Itália, aqui em Minas Gerais. Tem 79 empresas italianas, a partir da Fiat, Manasua Fiat e a Ferreiro. São grandes realidades industriais e empresariais italianas. Eu fico muito contento que podemos realizar esse tipo de parceria aqui em Minas Gerais. A Ferreiro conta com 20 unidades de produção em todo o mundo. São 46 unidades comerciais e 6 empresas agrícolas. São 25 mil funcionários. No Brasil está desde 1994 e em Poços começou a funcionar em 1997. Atualmente tem 800 funcionários. Muito importante para nós, significa uma retomada do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, da geração de riqueza, recolocar a Poços de Caldas na trilha do desenvolvimento, sintonizar a nossa cidade com o que está acontecendo no Brasil. O prefeito Heloísio do Carmo comemorou a conquista, já que com o investimento serão gerados mais 100 postos de trabalho diretos e mais de 300 temporários. O projeto deverá estar totalmente concluído em 2015. O povo de Poços de Caldas fica feliz porque era uma proposta nossa buscar essa retomada do desenvolvimento industrial na nossa cidade. Isso acontece com novas empresas, mas também com o investimento das empresas que já estão em Poços de Caldas. Tenho certeza que será um tempo profíguo para Poços em relação ao desenvolvimento industrial. Esse é um exemplo da Ferreira, para que veio há alguns anos e agora faz uma renovação ampliando, gerando mais 100 empregos diretos e 300 empregos indiretos, mas certamente produzindo também os seus produtos com alta qualidade e com isso credenciando Minas Gerais cada vez mais a avançar, evoluir e como eu disse aqui, em síntese, gerar a qualidade de vida para os mineiros e as mineiras.